O boi levou o gatinho Mãe, bói, bói Bói a cara preta Ele quer me lançar Ele quer medo de careta Que isso, Samuquinha? Canta pro gatinho Ele está adorando essa musiquinha Está quase pra dormir Mãe, bói, bói Bói a cara preta Ele quer me lançar Ele quer medo de careta Essa não! O boi pegou o gatinho Vamos, Tavizinho Não fique aí parado Vamos atragar esse boi Boi, devolve esse gatinho Agora Olha, Samuquinha A sua bola Eu vou usar ela Toma, seu boi Me devolve esse gatinho Oi, burro Vamos embora, meninos Vamos, Calabresa Vamos embora Miau Esses moleques vão se ver comigo Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Boi, boi, boi Pegue esse menino Que tem medo de careta Se vocês gostaram Se inscreve no canal Beleza Boi, boi Boi, boi Pegue esse menino E nos sigam no Instagram E no TikTok também Tchau Tchau Oh, e nosso site também www.davisomelmaxkid.com.br Uhul Um menino que não gosta de dormir Tchau 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 Tchau